É, mulher, porra, assisto o vídeo de hoje até o final, que hoje eu vou mostrar pra vocês um prédio parisiense do começo até o final, termina aqui, em Riba da Estelha. Mas, Max, então, daqui é o prédio que eu moro, mulher. Se quer, né? Parece que eu ganhei um sorteio, mas é não, eu pago o aluguel mesmo todo mês. Bom dia, urbino, que assiste meu canal. Hoje eu tô aqui mais uma vez no meio da rua pra mostrar coisas interessantes e aleatórias pra vocês. Hoje eu tô aqui pra mostrar alguns prédios parisienses da região do 16º Arrondissmont. Bom, foi um bar que eu escolhi mostrar, que também é o bar que eu moro, e aí eu vou mostrar algumas coisas interessantes daqui. Pois é, mulher, e aí eu quero mostrar pra vocês hoje os prédios, alguns prédios que eu vou encontrando no meio da rua, porque Paris não precisa você fazer muito esforço pra ver coisa diferente não, mulher, que vai desde o exótico ao bonito. Quando eu digo exótico, eu quero dizer feio. E aí você encontra um pouco de tudo, mulher, no meio da rua. Eu tô andando agora pelas ruas do 16º Arrondissmont, que é como se fosse o 16º Arrudeio de Paris. E aí o que acontece? Tem um prédio aqui, que ele parece um castelo. Aí eu acho belíssimo. Quando eu passar aqui de frente, eu falo, vai, mulher, é um castelo mesmo. E assim, ó, menino, cada prédio parisiense tem a sua particularidade, sabe? Tem o seu elevador, quando tem, né? Tem a sua escadaria, tem a sua arquitetura interna, o seu design diferente. Eu não vou conseguir entrar em todos os prédios, mas aí os que eu conseguir entrar, vou mostrando pra vocês. E os que eu não conseguir, eu vou filmando do lado de fora. Aqui no 16º tem muito prédio residencial, e é um mais lindo que o outro, ó. Aí eu vou mostrar uma curiosidade, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Se você olhar, tem escrito L Petriz, escutor. Foi o escutor do prédio, entendeu? Então são as assinaturas dos prédios. Aí é o nome da rua Xiquerermo, 61 Boulevardes Bocejo. Aí tem 16 lá em cima. E isso é tudo feito à mão, viu? Essas coisinhas de placa. Aí tem o quintalzinho, mulher, da mulher, ó. As coisas dela. A frente do prédio, ó, a cabeça dos anjos. Ah, Maria, passa a garroa de defunto, mas é bonito do mesmo jeito. Aí aqui, essa de esquina, ó, cor linda. E Paris é muito isso, mulher. Você andando e descobrindo. Cada prédio tem sua particularidade. Cada prédio tem um detalhezinho extra, uma coisa. Alguns prédios aqui em Paris, além da assinatura do escutor ou do arquiteto, eles têm também a data de construção. E aí é bom que você consegue, de acordo com o bairro que você está, você vê a faixa de data que eles foram construídos. Eu estou procurando aqui para mostrar para vocês daqui a pouco, eu acho. Menina, se eu tivesse um poder de mutante, eu vim estudar nessa escola, que é mesmo ele de eu estar na escola do Xavier dos X-Men. Menina, que escola poderosa, viu? O que diabo é isso? Toda vez que eu passar aqui, eu fico querendo saber. Eu vou perguntar à mulher o que é isso. Mas é um castelo, ó. É um castelo todinho, tem o que tirar, não. Ó, até a torre trucida tem. É lindo, lindo, lindo esse prédio. E ele tem uma história. Vamos ler a história dele? Porque aqui em Paris também tem umas coisas assim. Ó, a porta. Menina, se der uma porta, é uma porta isso daí. Por que as horas olham de peroba? Porque ela nem precisa. Menina, gostei desse prédio, viu? Achei bonito. Pois você, Cátia, que o prédio é a ambassada da República do Suriname. Eita, Suriname vai quieto, menina. Um prédio desse, porque um prédio é um prédio, viu? Menina, o povo do Suriname é chique, viu? Aí na frente da embaixada tem esses prédios aqui. Aí você desmata o que? Isso é uma residência de uma família tradicional, rica e estribada. Minha gente, se morar numa casinha assim, dentro de Paris, hein? Quem pode, pode. Olha as casinhas, mulher. É igual aquelas casinhas de filme. É um condomínio, ó, fechado. Tá vendo? Que eles têm essa parte aí privada. Como é casa, só entra quem mora. Porque você tem mais intimidade. Porque caso você sabe que identidade grande, a gente não tem tanta intimidade quanto no apartamento, né? Menina, olha esse prédio que corra. Mais linda com aquela mulher fumando, dando um trago no cigarro, olhando pra mim, dizendo Você tá me fumando? Por que eu digo? Porque você é bonita. Belíssimo esse prédio, olha. É um castelo, hein? Avenida do Chalé. Meu filho, se eu for um chalé, imagina um prédio mesmo. Belíssimo. E ela me mirando, hein? Ah, meu filho, tô nem aí, não. E aí, menino, se vocês tiverem gostado desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo. Que aí eu vou fazendo parte 2, parte 3, parte 4. Igual o Mangani aprendendo da Galeria Lafayette. Não, tu vai andando na rua que eu vejo um prédio, o rapar e filme. Aqui em Paris, eles são cheios de restrição, viu? Tem canto que você não pode filmar. Tem canto que você não pode usar câmera profissional. Se for fazer foto, tem que ser no celular. Porque... Ah, meu filho, é cheio das besteiras. Eles não tão nem aí, não. Lá no Trocadeiro, que é um teatro, uma vez eu fui fazer um vídeo lá. Não era nem youtuber nessa época. Porque era coisa do teatro mesmo. Fui fazer. Quando eu botei o tripé, chegou o policial e disse assim, olha, proibido botar tripé aqui. Ficou eu com as mãos vendo. Na hora eu desmentir, segurando a câmera pesada nas mãos. Ainda por cima, o policial olhou pra minha cara e disse assim... Ainda por cima, o policial olhou pra minha cara e disse assim... Eu tô no seu vídeo? Eu quase que dizia, você é quem no Jogo do Beijo pra estar no meu vídeo? Meu amor, me respeita, eu tô filmando coisa interessante. Não é você, não. Um conselho que eu dou pra quem vem pra Paris, ou quem mora em Paris, ou quem sonha em vir pra Paris, é olhar pra cima. Por que, Max? Pra ficar... Não, porque a gente tá acostumado a ser que nem um jumento. Olhar só pra frente. E não é. E aí, Paris, tem um negócio que você só olhando pra cima, você vê cada detalhe de prédio, você vê cada coisa, cada sacada que você fica... Meu Deus do céu! Se um dia eu ganhar na Telecena, eu venho morar aqui? Ó, esse prédio aqui, ó, por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo, tem A, o A, o A, o E, o nome do homem, arquiteto, 1896, que é a idade do prédio. Aqui em Paris, os prédios dos anos 70 são considerados os mais feios. Por quê? Porque o chique aqui não é morar em prédio novo. Porque, tecnicamente, um prédio dos anos 70 seria um prédio novo. Só que foram prédios que, ao contrário dos prédios do século passado e do século retrasado, eles foram construídos pela beleza e pela pressa. Não foram construídos pra durar, entendeu? E aí acaba que você fica com um prédio que envelhece muito mal, que é o caso dos prédios dos anos 70, e fica um negócio feio. Esse aqui é um prédio mais jovem, né? Vamos assim dizer, comparado aos prédios osmanianos. E ele envelheceu super mal. Aí vocês dizem, mas Max é chique? Eu digo, mulher, é. É caro do mesmo jeito. Mas não é tão bonito quanto morar num prédio osmaniano, numa coisa mais clássica, como aquele dali, por exemplo. Então, aqui em Paris, quando você vai comprar uma casa ou alugar uma casa, tudo isso inclui. Inclui a idade do prédio, inclui a manutenção do prédio, inclui a vista que o prédio tem. Se você morar num prédio clássico, mas a vista for pra um prédio feio, isso também conta no preço. É pra contar, né? Porque aí é melhor você morar num prédio feio e ter a vista pro prédio clássico, que morar num prédio clássico e ter a vista pro prédio feio. Fica aí a escolha. Tem um prédio aqui, mulher, que é escrito em os Castelos Rá-Tim-Bum, mas eu não tenho o direito de entrar. Mas eu vou filmar ele, pelo menos de fora, pra vocês verem os detalhes, que ele é bem particular mesmo. Ó, esse prédio aqui, eu acho ele belíssimo. Olha os detalhes disso aqui. Ele já é bem mais particular que os outros prédios que a gente vê os simonianos. Aí a escritura, o portão, o portão, parece o Castelos Rá-Tim-Bum, tá vendo? Castelos Berronger. Ele tem todo um detalhe, um negócio. Eu tô ficando vendo, na hora aparecer a cobra celeste aqui, dizer assim, o que é que você quer? Eu digo, mulher, troca o meu buchão. Ó, por dentro, menina do céu, dá medo, viu um bicho, uma cobra e me morder. Mas é belíssimo, viu? Belíssimo. Castelos Berronger. Ele fica aqui, lá no número 14 da rua. Não sei não, bota aí Castelos Berronger, que tu acha. Ó, esse prédio foi premiado no concurso de fachadas da cidade de Paris. É de Togimar, arquiteto, 1897-1898. E aí, aproveitando o embalo, eu vou passar lá em casa e vou... Não vou filmar a minha casa, não, mas eu vou filmar o prédio. Vou filmar algumas coisas que são interessantes, que tem dentro do meu prédio, que é um dos lugares que eu posso entrar, porque nos outros prédios eu não tô podendo muito, não. Porque não tem a senha, nem tem a chave. E aí, menino, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Vamos lá? Pois é, mulher. Hoje nós vamos fazer um tour pelos prédios de Paris. Eu vou tirar a máscara do barro, tô dentro do prédio. Esse prédio aqui data de 1870, 1890, por aí. Aí ele tem essa aparência chiquérrima, né, toda trabalhada no mármore. Tudo faz parte do prédio, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é entrando. Aí essas pedras aqui do chão foram usadas uma tecnologia antiga que se chama mão. Que era na mão mesmo que eles colocavam, porque não tinha tecnologia não. Então quando você vê essas pedrinhas assim foi porque foi tudo colocado na mão. E aí, eu quero mostrar pra vocês o elevador. Olha o tamanho do elevador. Eu vou botar minha luz de novo. Eu trouxe uma luz, viu? Olha o tamanho do elevador. Só cabe uma pessoa aqui. Aí eu entro no elevador desse. E faço. Mulher, só cabe em eu mesmo. Literalmente. Tchau. E eu vou subir, viu? Belíssimo. Ei, mulher, tô lá em cima. Vou descer pelas escadas que é pra vocês me verem. E aí, menino. Essa aqui é a parte chique do prédio, entendeu? Eu não uso não. É o meu prédio, mas eu não uso não. Por quê? Porque eu moro... Apagou-se as luzes. Eu moro do lado da parte pobre. Porque como esses prédios são prédios muito tradicionais, acontecia que aqui moravam as grandes famílias, que tinha muita grana e até hoje é assim. E aqui nessa portinha que eu vou mostrar pra vocês é a Chambdebon, que era onde moravam os empregados. E hoje quem mora sou eu. E aí... Ó, a Chambdebon é esse lado aqui. Que é um lado muito comum nos prédios clássicos parisenses, mas que ninguém conhece. Que é feio, mas o apartamento é bom. E o apartamento é o único que vê a torre. E a gente vai subindo e eu vou mostrando a Chambdebon pra vocês. Pois é, gata. Aqui em Paris é super comum você vir morar aqui e pegar um apartamento que não tem... Olha eu aqui muito atrás. Em cima, né? De você vir morar aqui no canto que não tem elevador e tem que subir. Porque eu mesmo subi sem cantar por dia. Se eu esquecer de comprar um pão pra eu jantar, pra almoçar, que não já for, eu tenho que descer sem cantar e subir sem cantar de novo. Aí por isso que a bunda da gente fica bem durinha. Mas Paris é um pouquinho disso. Olá, prazer. A noite é nossa. Garçom, por favor, vem aqui e serva bem a visita. Latino. Mulher, porque eu tô num achando de bono. Parece aquele escorredor de American Horror Story, um negócio assim do Hitchcock. Aquela gêmea sem mesa lá no final, com a faca na mão pra lhe matar. Passa o celular. Mulher, mas não. Não, isso aqui era o que era considerado os quartos dos empregados. Num prédio parisiense, vamos assim dizer. E é o que acontecia. Aqueles apartamentos do teto, normalmente os corredores são assim. Esse aqui é horrível. Mas os apartamentos são bonitos. Só que as Chambdebonne antigamente eram quartos bem ruins mesmo. Aí com o tempo foram se evoluindo. O pessoal foi reformando, foi tendo uns design. Aí hoje tem Chambdebonne que são belíssimas. Aí aqui é uma mulher, o corredor. Só não pode passar aqui três horas da manhã. Porque senão você vê uma velhinha e diz. Meu Deus, será que essa mulher tá viva ou tá morta? Disse que uma vez eu tava aqui. Aí tinha uma senhorinha, né? Encostada na parede. Eu digo a senhora, não tem medo de ficar aqui só, não? Ela disse que quando eu tava viva, eu tinha. Essa daí já é rodada, viu? Eu agora vou mostrar pra vocês a cave. Aí você diz assim. Mas, Max, o que é a cave? Eu digo, é isso aqui. Mulher, a cave. A cave é como se fosse o porão do prédio. Tu tá entendendo? Cada habitante do prédio tem um quarto dentro da cave. Que é ter uma cave, né? Dentro desse subsolo. Que a gente tem que guardar as coisas. Aí eu também tenho a minha. Eu raramente venho aqui. Agora eu tenho câmera, né? Porque eu sozinha não gosto de vir não. Porque eu tenho medo de ver duas horas em cima de uma moto. Vem descendo comigo. Mulher. Eu trouxe até uma luz externa. Que é pra vocês conseguirem me enxergar, ó. Tô debaixo das coisas. Mulher, aqui é um negócio meio assim. É uma aparência mesmo de calabuça. Ou se a gente fica aqui olhando por lá, porque a gente nunca sabe quando tem alguém aqui. Entendeu? Aí o meu quarto é esse daqui do lado. Marro. Olha isso aqui. Não parece aquelas prisão de filme? Porra é a dispensa, parezinhas. O sem. Ou um negócio aqui que eu não sei se é marca de bosta. Ou se é marca de sangue. Ou se é tinta, guache. Não sei o que é isso, não. Ih, mulher. Aqui, ó. Ó. Essa aqui. Essa aqui, mulher. É a porta que sai lá no lado de fora do prédio. Como fosse tipo um, 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 um. Uma saída do porão. E aqui é a cava lá de casa. Olha o tamanho da chave. Dá pra ver a chave? Olha o tamanho. Isso aqui é a chave pra... E eu que boto tanta luz assim. Tô que tá doidada. Aqui é a chave pra abrir a cava. A gente tem quem perca. Aí eu boto a chave aqui. Rodo. É duro esse cão. Ei. Ei, entro. Aí quando eu entro, tem as cores lá de casa tudinha, mulher. Isso. Aí é a dispensa, mulher. Aqui é a cor que a gente guarda. Marro. É meio úmido mesmo. É estranho. A cava é a fuleiragem. Mas tem as cores tudo guardada. E eu, né? Aqui. Pô, pronto. Pois é. Hoje eu tô cheio das edições, né? Cheio das trocas de câmera. Uma vez subido os cinco andares, a gente subir mais em cima, a gente vai além do teto. Vai pra onde? Pro céu? Não. Vai pro teto parisiense mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem a magia do teto parisiense. Que a cor que eu já botei no meu Instagram foi muito. Ó. Vocês estão vendo em primeira mão as telhas daqui de casa. Mulher. Aqui em cima. E aqui, normalmente não é muito aceito vir pra cá não. Mas eu venho do mesmo jeito. Aí eu passo dez minutinhos, levo no sol, bato um retrato e vou me embora. Aí. Ó. Belíssimo. Álvaro Maria. E agora em primeira mão pra vocês, um teto parisiense. Como eles são, como eles habitam. Eles fumam muito, escorregam. Se eu cair, será que eu vou morrer? Agora, o nosso programa de hoje. No Globo Repórter. Mulher, não. Mulher, aqui é o teto parisiense. Aí eu vejo o canto que tem pra me sentar aqui. Aqui é a minha casa. Minha casa tá literalmente embaixo. Aí eu me sento aqui na... Como é que chama isso aqui? Eita, esse bicho é frouxo agora que eu tô vendo. E aí, mulher, eu me sento aqui nessa chaminé e fico olhando. Eu me deito aqui. Mas eu não fico muito tempo porque esses vizinhos aqui ficam dando conta da minha vida. Aí eu tem medo dele chamar a polícia. Porque aqui não é diretamente um lugar que a gente pode ficar. Mas eu fico do mesmo jeito. E tiro a foto, tem a torre ali, ó. Lá no fundo a gente consegue ver a torre. E aí as camadas dos tetos, mulher, dos prédios parisiense. E o menino vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, eu queria mostrar pra vocês um pouco disso. Mas, Max, por que você não mostrou seu apartamento? Eu digo, mas não é porque o apartamento é meio intimidado, entendeu? Então eu mostrei o prédio, mas não quis mostrar diretamente o apartamento. Mas eu mostrei. Olha o tetos. Isso aqui é lindo. Bata um retrato. Por pronto, menino. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um cheiro e até a próxima.